Alô galera, aqui quem fala é o Zé Ricardo. Não se esqueçam de inscrever no canal aí do YouTube do nosso amigo JP da Araguaia. Todas as informações que acontecem, novidades, tá aqui, inclusive tudo da carreira do Zé Ricardo e do Tiago também. É isso aí meu povo, valeu JP, grande abraço meu irmão. Um abraço. Bom, agora nós vamos dar entrada aqui no palco pra mostrar pra vocês a quantidade de pessoas que tem, né? Muita gente, é nóis, né? Olha só a quantidade de pessoas que estão aqui pra assistir, né? Pra assistirem o show, mas eu vou dizer um negócio pra vocês. A quantidade de pessoas que tem, né? Curtindo aqui a praia do bosque e o JP mostrando pra vocês, né? A quantidade de pessoas que tem, né? Então deixa eu pedir pra você que ainda não é inscrito, que você possa se inscrever aí no canal do YouTube do JP. Clicar no sininho pra estar sabendo novos vídeos, novas notificações. Vai, velho. JP do Araguaia, é nóis. Esse é o cara, machão. Olha só. Tá a turma aqui. Pra estar, hein? É. Esse é. E você pode acompanhar no site do meu amigo JP do Araguaia. É, é verdade, né? Ó, eu vou falar um negócio. Aqui só tem... Melhor. JP do Araguaia o melhor. Ó, obrigado, pessoal que acompanha o cara aqui. Tá nos melhores eventos, fazendo as melhores coberturas. Parabéns. Não pede aqui, Douglas. Pessoal se inscrever no meu canal aí. Ó, se inscreva no canal do homem. É JP do Araguaia. Tá no YouTube. Tá no Facebook. Instagram. Então, ó, ele mostra os melhores eventos. Hoje eu convido você, meu amigo JP, pra mostrar essa galera aqui. Na Praia do Bosque, essa praia maravilhosa. É a Praia da Família. E vem aí, Girayuai. A programação extensa. Todos os finais de semana. Corre pra Praia do Bosque. Hoje aqui, praticamente, 15 mil pessoas, né? Então, quando for de dia Girayuai, vai chegar uns 30 mil. Vou falar pra você um negócio. Vai sair gente de todo canto do nosso estado. De todo canto do Brasil. Porque o Girayuai, ele arrasta a multidão. Não chega mais cedo no próximo domingo. Porque tem Didier Girayuai aqui. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. A praia doOS e o bicho vai ajudá. Boa noite em Deus. Um, dois, três, dois. É a boa. O bicho vai, o bicho vai, o bicho vai, o bicho vai. A minha iguana vai chegar arrasando, não vai testar. Deixa eu pegar o amigo, eu disse pra ir, é só que eu vou pegar. E a companhia já tava com o sangue sobrado E na minha mãe Meu Deus do Senhor E a chante planta E nós somos fervos Obrigada, senhora né, senhora né A chante planta E nós somos fervos E nós somos fervos E nós somos fervos Nas outras coisas Se ameberamos em vão Feliz 오� продinha excepcional Minhas minhas, eu te encomo e não quero saber Seu Fernando Oceânio, vou me promover Assim só buscaram as pedidas Minhas minhas, eu te encomo e não quero saber Seu Fernando Oceânio, vou me promover Só ficar feliz, só ficar bem ok Música Amém de uma manhã na churrasa, então vai pensar Eu cheguei meu amigo e disse, é rápido pra amar Quando eu vim, tava com certeza, eu passo Vem pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Eu sou, vim da churrasa, vim da churrasa Mas eu posso, vim da churrasa, vim da churrasa Mas eu posso, vim da churrasa, vim da churrasa Mas eu posso, vim da churrasa, vim da churrasa Mas eu posso, vim da churrasa, vim da churrasa Mas eu posso, vim da churrasa, vim da churrasa Mas eu posso, vim da churrasa, vim da churrasa Mas eu posso, vim da churrasa, vim da churrasa Mas eu posso, vim da churrasa, vim da churrasa Mas eu posso, vim da churrasa, vim da churrasa Mas eu posso, vim da churrasa, vim da churrasa Mas eu posso, vim da churrasa, vim da churrasa Quero ouvir com você, meu irmão Se eu pegar você é como Ainda não vai parar Ainda não vai parar E mais Eu vou te dizer E não quero saber que tem Que é a minha cidade Já me enlouro Para no lado chamar do rosto Se for a minha outra coisa Agora eu quero saber De uma coisa Neste domingão Tem alguém pra ver aí ainda? Que é um bem grande Que é um bem grande Que é uma coisa que acha sempre Se não for a minha outra coisa Olha o jeito Já falo Onde o mundo em casa Tô ruim Tô ruim Música 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 Acabou a palma em cima do meu chão Eu tô pagando o pinto, olha aqui Se a curação me vai descer, me descer Ele na boca, a vida pra cá Vai subindo, subindo, eu tô fora de dança Ele vai descer, me descer Ele na liga, a vida pra cá Vai subindo, subindo, eu tô na palma Eu tô na palma, eu tô na palma A emoção que eu tenho é muito grande Porque eu sou fã dele desde 12, 14 anos Quando o Zé Ricardo e o Tiago estiveram aqui na Barra Na Acapulco, né? Na Acapulco aí, com o Rui Edson E também a equipe aí da Acapulco E mais uma vez retornando E nós aqui de Barra do Gato tivemos o privilégio De comemorar o aniversário desse goiano Comedor de arroz com piqui E mais uma vez retornando E mais um ano E mais um ano E mais um ano E mais um ano É verdade. A gente é a guia é a guia é a guia é a guia é a guia. Deixa eu falar, Gonzalez, é mais uma vez retornando a essa cidade, no qual o pessoal aqui tem um carinho grande por vocês. São os gordinhos mais queridos do estado de Goiás. E quando fala que vem, você viu como é que é a praia. Hoje deve ter dado em torno de uns 15 mil pessoas. Ah, é uma emoção muito grande. Barra do Garças sempre recebeu o Zé Ricardo e o Thiago com muito carinho, desde a primeira vez que nós cantamos aqui. Do inicio da carreira, como você diz, a gente cantava nas boates aqui. Depois, quando nós lançamos o Sinal Disfarçado, tivemos a honra de fazer a exposição também, que foi assim, explodido também. E agora, a temporada a gente ainda não tinha feito. E assim, eu pensei, no domingo, como é que vai ser? Confesso que na hora que abriu aquela cortina, que eu vi o tanto de gente que tinha nessa praia, no domingão, não tem palavras assim para descrever. Uma emoção misturada com frio na barriga, e ao mesmo tempo um sentimento de gratidão por todo mundo que compareceu no nosso show hoje. E muito obrigado, muito obrigado pela linda festa que vocês fizeram. Muito obrigado, sem nenhuma briga, sem nada. Todo mundo literalmente divertiu. Então, Barra do Garças, só tenho uma coisa a fazer para vocês. Meus parabéns. É, Thiago, eu acho que para você, especialmente, comemorando o seu aniversário hoje aqui, recebendo esse carinho, esse calor humano, principalmente dos fãs de Zé Ricardo e Thiago. Como o Zé falou, é só gratidão por esse estado maravilhoso do Mato Grosso, Barra do Garças, cidade querida, que a gente tem um amor infinito. É o terceiro aniversário meu que eu passo no estado do Mato Grosso, passei dois em Cuiabá, e agora passando aqui em Barra do Garças. Foi sensacional, o público muito animado, o povo veio quente, veio para a festa, veio para o show. E só alegria, só alegria, só felicidade. Agora continuaram as comemorações do aniversário do Gordinho. Obrigado, Barra do Garças, obrigado pela presença de cada um de vocês. E fiquem com Deus, até a próxima. Se ele permitir, em breve, o Gordinho está de volta. Eu acho que só pararam no tempo da pandemia, que nós perdemos muitas pessoas queridas, foi se vocês deram uma parada, mas agora está voltando muito mais. E as novidades que tem aí para passar para quem está nos assistindo. Com certeza, a pandemia foi um período em que o Brasil, o mundo inteiro, passou muita dificuldade, nosso setor passou um pouco mais de dificuldade, foram dois anos sem evento, sem fazer show. Mas, graças a Deus, Deus vem abençoando todos nós, viemos conquistando tudo de novo, e voltou tudo 100% aqui no Mato Grosso também, aqui em Barra do Garças. Então, só alegria, só alegria, só agradecer a Deus por tudo. Joé, Zé, suas considerações finais, né, para a gente encerrar esse bate-papo, porque eu sei que vocês estão cansados, chegaram de Goiânia rapidamente para fazer esse show. Muita gente está falando, cadê eles? Vem ou não vem, vem ou não vem? Aí falou, não, vem, porque eles assumem o compromisso. E uma das coisas, gente, que eu quero aqui ressaltar também para esses dois, é a dedicação e o carinho que ele tem pelas aquelas que vão começar a jornada. Eles dão preferência, eles abrem o show, que muitos artistas não fazem isso. E esses dois aqui, eles abraçam todos aqueles que estão na lida, como vocês, que sonham também em estar fazendo sucesso. Primeiramente, meus agradecimentos é a você, as portas do camarim do Zé Ricardo e Tiago, sempre vai estar abertas por você acompanhando a nossa carreira desde o início. Independente de quanto show, quanto cansado a gente estiver, sempre vai ter um espaço para a gente estar falando aqui para todos os seus ouvintes, para todo mundo que está assistindo. Então, assim, eu creio que Deus faz as coisas certas, no momento certo, e eu creio que tudo que tem acontecido na vida do Zé Ricardo e Tiago é da vontade de Deus. Muito obrigado. Barra do Garças, vocês fizeram um verdadeiro show. E, por falar nisso, vocês vão assistir todo o show na Inter, que eu estava lá embaixo pegando todas as imagens, porque eu sei que o momento que eu estou gravando com eles aqui, que eu estou falando, eu sei que vocês estão assistindo a essa entrevista. E vocês vão curtir também, para quem não veio, né? Nós estamos de camarote aqui no canal do YouTube do JP do Araguaia, na íntegra, viu? Pelo menos uma meia hora de show aí, vocês vão curtir, valeu? Irmão, sucesso para você. Tudo de bom. Irmão, sucesso para você. Obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigado, gente. Valeu, tchau, tchau, tchau. Nunca nem vi. Tá bom. Vou explicar para vocês. Nunca nem vi. No ano de 2011, para 2012, gravamos o primeiro DVD. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Vai no banheiro, pra gente se enganar Tem a luz que brilha, pra gente se confiar Para de santa, mas não engana não Vai no banheiro, pra gente se enganar Para de santa, eu me engano Vai no banheiro, pra gente se enganar 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 E só que o Brasil é um milhão para o Brasil